Êêêê! Ô louco! E aí galera, beleza? Como vocês estão? Os seus louco da cabeça. Vocês estão de boa? É claro. Eu tô de boa, você tá de boa? Tô de boa. Hoje eu tô muito de boa, tô de boa. Cosa da caramba. Ô Jack, vem aqui. Ô Jack. Vem cá. Vem cá. Olha que ele foge. Jack veio dar uma participação, Mas parece que ele não tá muito afim de aparecer na câmera Bom, galera, hoje a gente vai fazer a seguinte coisa Já tô aqui um tempo aqui no canal gravando, né, com as minhas amigas, né Que vocês já conhecem tanto, a Letícia e a Lili E hoje eu pensei na seguinte coisa Eu falei assim, mano, outro dia eu fui responder um vídeo de pergunta junto com a Lili Aí tinha aquela pergunta, né, Lili? Mike, quem que você acha mais bonito? Se é a Letícia ou a Lili? Ai, eu vi Ai, eu peguei e fiquei meio naquela, meio na dúvida, sabe? Só que aí eu parei e pensei E falei, mano, e se eu saísse na rua, eu e elas E a gente perguntasse pros caras assim Quem que eles acham mais bonita? Qual seria a opinião do pessoal? Mano, é sério Eu acho que dá pra pegar e bugar a cabeça de muita gente com essa pergunta Não sei, mano, tipo assim Menina bonita e tal Mas os caras ficam com vergonha também Porque eu fiquei com vergonha de responder Na verdade eu não responderia na frente de vocês nunca Olha só Não, você tá vendo que tem uma verdade então, né, por trás disso É, mas Eu não sei responder esse tipo de pergunta É muito complexa Piscina Piscina Não, não vem não, vem não E tem aquela também Tem aquela também Tem gente que prefere loira, tem gente que prefere morena Então, loira, morena, ruiva, japonesa, xingling Tem de tudo, tem de tudo Mas a gente vai com a morena e com a loira Quero pedir a opinião da rapaziada na rua aí Vamos ver o que o pessoal vai falar Mano, é sério Eu tô ansioso pra ver o que eles vão falar Até porque, tipo, eu também tô ansioso Porque eu nunca gravei um vídeo desse jeito Eu nunca gravei um vídeo saindo na rua assim Falando, ô, você, fulano, vem cá Vem cá, o que você acha? Fala, fala Nunca gravei um vídeo assim Então hoje vai ser a primeira vez Pra gente ver se vocês vão gostar Se eu vou gostar Se o pessoal na rua vai gostar Se os meninos vão gostar Se todo mundo gostar Se todo mundo gostar A gente traz de novo, beleza? Bom, então vamos lá Não esquece de dar uma seguidinha aqui, ó No Instagram da galera Que tá aparecendo aqui na tela Parece fotinho E vamos que vamos Vamos que vamos Que o negócio vai ficar louco O negócio é o seguinte, galera A gente tá aqui no centro E, mano, vamos começar essa enquete Vamos perguntar pro pessoal aí Quem que é mais bonita? Quero só ver Isso eu quero ver, mano Só quero ver Vamos ver, vamos ver Vamos aproveitar direto pro carinha ali, ó Que cuida das motos aqui Porque hoje em dia eu trolei ele Então acho que mais que justo Vamos perguntar pro carinha Que cuida das motos Você mesmo? Não Vem aqui, vem aqui, vem aqui Você é casado? Você tem namorada? Eu sou casado Hoje eu vim pra acabar com a sua vida Você é louco, pai A gente tá fazendo a enquete aqui, tá ligado? E a gente quer saber quem que é mais bonito aqui? Não A mais bonita é minha mulher Responde aqui A loira ou a morena? Não vou nem olhar, mano Fica abaixo a minha vida Zero a zero, primeiro, hein? Zero a zero A gente vai ficar no zero a zero Você que é que tá olhando aqui, ó Colta a mulher dentro E agora o C aqui, ó Qual que é a sua opinião? A loira ou a morena? Como que é seu nome? José José Essa aqui é a Letícia Essa aqui é a Lili Qual que é mais? José José Prazer Rapaz, você me colocou na sinuca de pico, cara? Não, mas é que não tá pra descobrir Tá pra pegar as respostas Só dá um voto É lindo, cara Jovem pra fazer Mas isso aí vai dar uma briga Que vai ter que ser uma vez que você dá Ponto a moida, mas gosto também da morena Mas a minha preferência, na verdade, é morena Ponto a 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 morena Você viu que a morena aqui já tá ganhando Rapaz aqui, ó Ficou com medo de responder Seu amigo que eu duvido que ele vai ter vergonha Qual que você acha? Como que é seu nome? Meu nome é José Carlos José Carlos O mesmo nome do nosso amigo ali E você vota em quem aqui? Quem que você acha que é mais bonita? A loira ou a morena? Ah, eu voto na morena Na morena? 2 a 0 2 a 0, hein Lili? Não sei o nome Não sei o nome Maria vai achar uns caras aí que gostam de loira E ali ele vai fazer uns pontos também É verdade Quer dizer, às vezes não Tô fazendo uma enquete aqui, ó De quem que é mais bonita das duas Qual que você acha que é mais bonita? Qual que você acha, a loira ou a morena? As duas As duas, não Mas precisa de um exato Tem que ter um exato A morena A morena A morena? Caralho Lili A morena tá 10 a 10, hein Bom, vamos continuar aí pra frente aí O negócio aqui tá louco, hein Vamos ver quem que é que eu encontro aqui, ó Quem quer olhar pra minha cara aqui no centro Eu vou chamar pra responder agora, hein Olhou pra mim, eu tô falando Ó, vem, vem Você viu, né? Que os caras ficam com vergonha Ih, mano O negócio é isso aí, mesmo O negócio é causar Ó, meu amigo Beleza? Tô fazendo uma enquete aqui rapidão Aqui pro YouTube Aqui sem ver Você pode dar uma palavrinha? Ó, você só precisa me ajudar com uma coisa A outra pessoa A gente tá tentando descobrir aqui, ó Quem que é mais bonita Se é a loira ou se é a morena? Você só precisa falar qual que você acha que é mais bonita Ó, fala Me quebra Ô, louco Não, pra gente ter vergonha Se solta A morena A morena? Ô, louco, morena Você tá 10-10, hein Obrigado, tá? Lili, eu vou te abraçar, Lili Você deve tá triste Agora, a Lili, que tem que tadinha Ela tá perdendo Eu acho ela Ela tá perdendo Ela não tá ganhando Ninguém tá votando na Lili Eu tô achando legal Tranquilão? Como que é essa novidade? Lucas Lucas? Fala, Lucas, beleza? Você assiste o canal lá? Verdade Você é louco Você é louco da cabeça mesmo, hein Ó, a mais do negócio aqui hoje é o seguinte Vem aqui, ó Tá eu e as meninas aqui, ó Tá, a Letícia Você já conheceu a Letícia uma vez? Aham Cumprimenta a Letícia, mano A Letícia aqui vai na sua frente E a Lili Não sei se você já conheceu a Lili Um abraço na Lili Lili tá raramente hoje, mano E o negócio é o seguinte A gente tá aqui pra fazer uma votação, tá ligado? Fazer uma votação aqui de quem que é mais bonita Você é a loira ou você é a morena? E agora, mano Ele não sabe, né? Ele tá fazendo essa ajuda aí pra voltar aí e falar que é o que é mais bonita do negócio Mano, como é que? Aí você me quebra É louco? Aí você me quebra Por quê, pô? É isso aqui? Ah, você tem namorada Aí deu ruim indo pra namorada, hein? E agora, o que que nós faz? Sua namorada é loira ou morena? Morena Morena É, se fosse transferir o ponto a Letícia ia ganhar um ponto Mas não, ele tem namorada e ele não pode responder, então deixa, né? Não Então deixa, então fechou, então Valeu Valeu É nóis Como que é seu nome? Mariane Mariane Ó, você conhece a Letícia? Conheço, conheço Você conhece a Lili também? Ela não Não? Não Então hoje você tá conhecendo a Lili Que merda Hoje a gente tá fazendo o seguinte, né? Tá fazendo uma enquete aqui, ó De qual das duas é mais bonita E eu preciso do voto de uma menina Nenhuma mulher teve coragem de votar até agora Verdade Correndo Mulher tem medo de falar que a outra é bonita Que a outra é feita Pode? Ela Ai, Lili Tem que dar um abraço mesmo Obrigado, meu amor Você vai chorar Vai chorar? Você vai chorar Ela é linda também Ela é maravilhosa também O negócio aqui é o seguinte, vocês viram que a Letícia tá ganhando E vamos Vocês querem responder a pergunta? Gritaram ali pra mim Falaram Casal 1010 ali, ó Quer responder Vem aqui, você também tá correndo porquê? É, você também é amigo Não, volta pra cá Vai na parede também Eu não quero aparecer Vem Júnior Esse cara aí é parente da namorada interesseira Desses caras aí, mano Deus me livre Ó, a gente tá fazendo a enquete aqui hoje De qual das duas é mais bonita Só a menina teve coragem de responder Agora, quem sabe a segunda não é você, né? Eu sou sincera Você quer que eu responda? Ela Ai, ai, ai Não, vamos embora Obrigada, meu amor Vamos embora, amiga Acho, vamos ver se vai dar certo Chegamos aqui no colégio aqui, ó Estamos no colégio aqui do centro E agora eu quero ver o que o pessoal vai falar, mano O que o pessoal vai falar disso aí, hein? Ô, Cê, vem aqui Vem aqui, vem aqui E aí, beleza ou não? Dá um salve ali Salve Como que é seu nome? Gustavo O negócio hoje aqui é o seguinte, mano Eu vim aqui pra fazer uma enquete, tá ligado? Você assiste o canal? Assiste Assiste? Conhece a Lili? Não conheço Conhece a Letícia? Aí é apelação, hein, mano? Que que cê acha? Cê gosta mais de loira ou de morena? Morena Morena Entre as duas, você escolheria morena? Então tá, então é ponto pra morena, né, mano? E aí, João? Beleza ou não? Beleza Tá de boa? E o negócio é o seguinte, João Nós tá fazendo uma enquete aqui, tá ligado? De qual que é mais bonito? Se é a loira ou se é morena? E aí, que que cê acha? Loira ou morena, João? Ah, eu acho a loira A loira Aê! Aleluia Continuar aqui no rolê aqui, ó Pra ver se não encontra mais gente Pra responder isso aí Vamos ver, vamos ver Vem comigo, vem Tô aqui com o irmão Irmão da Letícia E você vai responder uma coisa aqui pra mim Loira ou morena? Loira 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 Ponto pra loira Ponto pra loira Ponto pra loira Loira tá ganhando Não! Tá começando a melhorar a coisa pra Lilia, hein, Letícia? Toma cuidado, hein? Toma cuidado que o negócio tá melhorando pra Lilia Até meu irmão escolheu, era lógico pra escolher, né, também Beleza? Beleza Como que é seu nome? Gabriel Gabriel Ô Gabriel, o negócio é o seguinte, mano A gente tá vendo aqui, ó Qual que a galera mais curte Se a galera curte a loira, se a galera curte a morena, tá ligado? E a gente tá fazendo votação aqui, mano O que que cê acha? Loira ou morena? Ah, mano Loira ou morena? Ó, ó, ó Aqui deve ter a loira E aqui deve ter a morena Qual que cê escolheria? A morena A morena A morena A morena A morena A morena Valeu, mano Tá com outro louco da cabeça aqui, ó Como que é seu nome, é, mano? Pedro Ô Pedro, você parece que tá meio nervoso, mano Fica calmo Relaxa, relaxa, relaxa E agora deixa eu te perguntar uma coisa Você é solteiro? Hum Eu tenho Você tem namorada Eu tenho Tá Se eu tivesse solteiro hoje Se você escolher uma das duas Você escolheria a loira ou a morena? A morena, né? A morena? E sua namorada é loira ou morena? É morena Só por isso, né? Mas valeu, mano E tá chegando mais gente aqui, ó O negócio é o seguinte Como que é seu nome? Matheus Matheus Você iria na loira ou na morena, Matheus? Ele Na morena Na morena Eu tô achando o seguinte, mano Que ou a Letícia é muito bonita, tá ligado? Ou nós tá encontrando uns caras, mano Que tipo Corta, tá ligado? Corta pro outro lado É verdade Como que é seu nome? Nicolas 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 Você prefere loira ou morena, Nicolas? Morena Morena Eu tô aqui agora Como que é seu nome? Pedro Pedro Eric Eric Tô aqui com o Pedro e o Eric Que que vocês iam pra me referir? Loira ou morena? Loira Loira Dois pontos pra loira aqui, ó Dois pontos pra loira, hein? Vai, eu tô falando pra você que vai virar esse placar, esse baratinadinho vai virar Chegou outro doido aqui, ó Como que é seu nome? Guilherme Guilherme E aí, Guilherme Se fosse o que você escolher aqui agora, a loira ou a morena? A loira A loira Eeeeee A loira A loira A loira E aí, Matheus? Sim Beleza ou não? Vou Tá de boa? Eu tô de boa E aí? Se fosse pra você escolher aqui, uma das duas hoje, a loira ou a morena? A loira A loira? Sabe por que você tem cabelo claro também? E aí, os filhos ficam todos os olhos azuis, né mano? O que é isso? 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 O que é isso que ela tá fazendo? Vai Vem aqui, o cara tá meio com vergonha aqui, ó Como que é seu nome? Giovanni Giovanna Giovanni Oh, perdão, perdão, perdão Não, de boa, de boa Agora deixa eu te perguntar uma coisa Se você escolher entre a loira ou a morena? As duas As duas? Você é pau pra toda a obra então? Lógico Você é louco? Valeu mano Como que é seu nome? Mariana Mariana Ó, tô aqui ó, com as minhas duas amigas E a gente tá aqui ó, na enquete aqui hoje de qual Qual que a galera prefere mais? Se é loira ou morena? Ah, depende muito Ruiva, ela vai falar Loura ou morena, Mariana, o que que você acha? Se você fosse homem, o que que você ia preferir? Ah, eu ia preferir todas Eu é muito soltador Todo fã Essa é da minha, essa é da minha Obrigado Mariana, até mais hein Você é fã do Jack também? Gostou Daí você foi e arrumou um pug pra você? Aham Você gosta do Jack? Gosto Quantos meses tem seu pug? Ele é adulto já Já é adulto? Ah, mas então ele é mais velho que o Jack Aham Então você tem ele primeiro que eu Então eu copiei você É Caramba, me desculpa velho Mas é que eu vi o seu pug na imaginação Fiquei com muita inveja Falei, vou ter que ter um igual né? Garoto espertinho E bom, agora o negócio é o seguinte Vamos voltar lá pra casa Pra gente contabilizar esse negócio aí E encerrar esse vídeo hein? O negócio vai ficar louco Vamos ver E bom, depois desse balaco-baco todo aí na porta da escola No centro de Londrina Tá na hora de entregar o prêmio né? Pra vencedora Só que mano, eu ainda não sei quem que é vencedora Por quê? Porque eu não somei certinho Mas pelo que eu vi ali, eu acho que a Letícia acabou ganhando Ou não né? Ali ele teve um monte de voto e a Letícia teve bastante também O lance é que a Letícia pegou e veio desde o começo já ganhando alguns votos né? Então ela conseguiu tipo uma vantagem assim na frente Mas o prêmio aqui então vai ser pras duas né? Eu falei que ia dar um prêmio E eu vou dar o prêmio pras duas Vamos ver esse prêmio Tchan tchararã Eu vou dar o prêmio pras duas por quê? Porque a gente foi lá e fez essa enquete aí E qual fosse a mais votada que ia ganhar o prêmio Aí pra não ser injusto como nenhuma das duas Eu vou pegar e vou dar o prêmio pras duas Gente eu nem sabia desse prêmio aí Você sabia? Não Não sabia não Eu tô até bem desconfiada Eu acho que você vai gostar Você vai gostar Ó o negócio é o seguinte Fecha o olho vocês duas Ai Eu tenho medo mais Sério, sério Prometo que não vou pintar a cara de ninguém Não vou fazer nada Por favor, você promete Porque gente Não dá nem pra acreditar Não dá nem pra acreditar Beleza Fecha o olho Fecha o olho Tá Ai meu Deus Vou confiar hein Fecha o olho Eu tô com a minha boca Ai que medo Ai Eu pensei que Dá a mão da mão da mão Ai que medo Dá a mão Letícia Que que é isso Tá aqui o prêmio de vocês Pode abrir É uma foto minha autografada É sério É sério Olha na mini bike Que fofo Que lindo Vocês colocaram na parede Vou colocar num porta-retrato Bem assim em frente Meu Deus Vocês acham que é mil dólares Gente eu achei Ó que fofinho Não mas o importante Letícia É esse aqui ó Esse aqui ó Até gente tá achando Autografado Vai gostar autografado Ó Se sim hein Gostei Colocado bem perto da minha cama Pra todo dia eu acordar e olhar pra você Eu acho que vocês não gostou de surpresa Não Não né Amor né Amor né Ó Pra que eu não ia ganhar nada Entendeu É Nem sabia que ia ganhar isso Então tipo ó Tá bom Tá fotinho entendeu Tá ótimo É ganhou um prêmio Ganhou um prêmio Vou vender agora pros fãs É mais fãs Então Não pode vender não Não pode vender não Vou pedir o que? Quanto que vale? Nada 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 Vamos leiloar Fortuna Isso é foda Então Fortuna Cicão vai Tem certeza que vamos jogar fora Chega então Não vou guardar isso aqui Vai 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 Chega Tá bom Bom galera o negócio é o seguinte Vamos encerrando esse vídeo por aqui então Lembrando você que ainda não foi inscrito no canal Não esquece de se inscrever aqui ó Deixar o like que é muito importante Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, ó, que tá aparecendo aqui na tela aqui, ó, segue lá nós no Instagram que a gente anda postando muita coisa por lá, beleza? Bom, vamos nessa então, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui!